Eu venho a ter quem mata, eu venho a ver o meu meu funeral. Eles deram uma lista a quatro que é da Joaquina e do Landa Lactone. O sol se levanta e me tira do sono e do sério, sopra no ouvido esse mantra, seu andar me deixa aéreo, seu sorriso faz verão. Signo de ar, que mistério envolve o seu caminhar, abre as varandas do meu coração. Stripe? Stripe já. Tcharam. 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 Stripe, Carlos. Tem tubarão? Foi com a ilusão. Foi com a ilusão. Verão. Verão. Seu sorriso faz verão. com a ilusão. Anda, anda e desmanca no peixe? Por onde passa e canta do seu sobrenome é desejo, e por você o sol se levanta me tira do sono e do sério. Depois do banho After the dush After the dush E o que acharam da água? Boa Boa? Boa ou menos boa? É agradável Vá por aqui Está lindando? Faz o paraíso nos visitar Com seu sorriso de constelação No faral do verão Seu sorriso faz verão Faz o foda Faz o foda Chegámos a pipa Encontrámos Está filmando? Está filmando? Encontrámos o Gonçalo E a Lidocas Não, estou mesmo a filmar Estamos em Tibau do Sul Acabámos de passar a balsa Chegámos à Praia dos Wolfinhos 1公ヤ A casa 3 am 2 ri 4Any 5 5 3 Música Esta é a bandolete do show. Música Agora hoje é no varal. Hoje é no varal. Você tem aquela... Seixenta. Passa a ti. Vamos embora. Eu cancela já. Não. Mas porquê que cancela? É essa parte que me rica. Porquê que não tens que cancelar? E tem do que? Só tem de limão? Não, não. Pepe frutas. Vamos perguntar que frutas é. Que maneira mais feliz de viver. Como você é. Que se deu. Depois do manjar. Depois do manjar. Olha. Está-se a acabar a bateria. Vá, vá. Caros. Pior do dia. Guarda para amanhã. Sim. Vai-se comprar aí. Foi chuva. Olha aqui uma colher só. Há mais. Paula. Vai lá. O pior. Sim. O pior. Pior do dia. Andá aqui o nódido de um lado para o outro. É isto. É esta. Já a vamos mostrar. Next. Next. Melhor. Pior do dia. É para acabar as pilhas. O pior do dia? O bom. Fomos nós. O grupo. O grupo que ainda não se entendeu em nada, tá bom. Bora! Next! Zé, conta! Granizé, já disse! Granizé! E aqui o Tobi. Vais cantar o Nod? Canta lá um bocinho do Nod e vá para o Brasil. Todo o Brasil fica a saber o que é o Nod aí. A qual? A qual? Escreve, escreve! Diz que o Nod é um grande larila! É do que é esse! Não é? Que eu não! O melhor do dia foi excelente! Condição do Nassau! Falei mais! Falei mais! O rei do todo o trem! E mais além! É do Caipirozca, bem condensado! Zé, o melhor do dia! É esta cervejinha agora, não é? Esta cervejinha agora, não é? É esta cervejinha agora, não é? O melhor do dia é o que é o suíco! O melhor do dia é o que é o suíco! Sempre que era! O melhor e o pior do dia continua a ser o grupo! O melhor e o pior! Boa! Olha a balsa! O melhor do dia é o que é o suíco! Não sabe voltar! E dá meu calor! O melhor do dia foi o comentário dela agora! E vai ser feliz porque eu fico! A moer! 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 A moer!